O canal do Sinoquino do Recanto gravando a partida de... José Tabota e Rayane, Rayane Zé Tabota, é o jogo! É uma decisão! O canal do Sinoquino do Recanto, ele é capaz de fazer de manga! Cadabou de Goiânia Olha o vinho, sabe o vinho Cadabou de Goiânia Olha o vinho Cadabou de Goiânia Cadabou de Goiânia Posso? Posso? Vai me achar Seque 5 Tira o acervo de Goiânia Pode tirar ou vai pro ele? Pode tirar Vou dar uma acervo de Goiânia Não, não, não é bom Eu não te peço agora Não, não, não A visita ali, mano Bota pra o acervo de Goiânia Tira o acervo Não, não, não é bom Aqui, aqui Zero, zero? Zero, zero Não, não é bom Não, não é bom Não, não, esquece Pode tirar o Apoi Só que a genteвал o Apoi É o que a gente vai İsa Tata O que anda aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aí? Como é a agent政治 O que é isso aqui? É o que é isso aqui? Tem servant Afternoon É o que é isso? I'derża tudo Generado Ugo Ata com aânciaility No O que é isso? Não, não é? Volize Agir Qual é o que é isso? Tá gravando Tá gravando Tá gravando Perdei Foi um engano De caminhão Uma decisão do Seu Zé Você perdeu de novo Ganhei de novo